Fala Nação Rath Styler, hoje tive que parar aqui em Canela nessa abordagem e verificar esse veículo, uma Kombi, fui pesquisar, se trata de um food truck, mas a temática Mad Max ficou muito, muito bem feita nesse veículo, uma pena não ter motor, mas cara, o boneco feito de cera ficou muito, muito parecido com os personagens do filme mesmo, a temática ficou muito bacana, o para-choque, a grade, é feita para participar mesmo do filme se for preciso galera, acompanhe com nós os detalhes aqui nesta Kombi Mad Max. Transcrição e Legendas Pedro Negri Combi Mad Max, Estrada da Fúria, diferenciado com uma página, Rath Styler Brasil galera, não deixe de se inscrever no canal também e deixar seu like, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!